E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje eu vou jogar com o Butcher, não vou falar de novo porque a última vez faz tempo, mas ele mudou a ultimate e aí ele mudou de novo agora as últimas, no último patch junto com o Exire, ele mudou bastantinho assim, no geral ele mudou, tá mudando, não vou falar que ele mudou bastante, mas ele está em processo de mudança, vai? Bem, meu time, Butcher, Tracer, Silvanas, Leming e Derrack, a gente não tá com o Healer, e o Leming, Asmodan, Greymane, Shu e Leoric, então a gente tem tipo 2 milis, é tipo 2 e 3, o nosso é 2 e 3 também, é legal, beleza, tá, Block, consigo pegar Block, Hum, Tati, eu já vou em você ali, eu acho que eu vou pegar esse aqui que as coisinhas me curam, é, porque senão eu não consigo ficar na lane contra ranged nenhum, principalmente contra a Leming, ó, só dar a tapinha aqui, se a gente correr, ó, mais a tapinha aqui, ó, Ah, ela tá com o negócio do teleporte, ó lá, mais a tapinha aqui, ó, e eu e eu me curo, tá vendo? Perfeito Bem, eu confesso que vou ficar na lane com ela, não sei se ela consegue ficar na lane comigo, uau, que famosa mensagem pica, né? Ahn, vamos às habilidades do Butcher, o meu Q é simplesmente mais que o Q, ó, pá, e dá um slowzinho, beleza, tá vendo? O meu E é uma skill que eu solto, olha quão perto é essa porra, e tudo que eu bater naquela pessoa que tiver com essa marca, eu vou recuperar o HP, eu não tô, ninguém vai gancar você ainda, respira, tá? Eu vou recuperar, tipo, 75% do dano que eu der, tá? E o rio é curado em herói, então no caso eu curo 150%, tá? Hum, podia ter esperado o coisinho, hein? Ó lá, agora... Pra que isso que eu não entendi? Ahn... Não entendi porque ele fez isso Tá, a gente pode pegar isso aqui que aumenta o range, que aumenta o nosso poke, isso aqui que aumenta... Hum, não, quando eu entrar não vou precisar sair mais Em Venom eles não tem healer, né? Não, mas eu quero fazer isso É, em questão de dano em Venom eu acho que é o melhor ali É que eu não sei se... Resolve minha treta Eu quero sobreviver, tá ligado? Eu vou pegar essa porra aqui, vai, porque eu quero chegar na pessoa Olha o naipe que ficou essa porra Tá, voltando a explicar, tá? Vamos voltar a explicar os negocinho Então tá, eu expliquei o meu Q e o meu E O meu E é uma corrida que eu clico e o meu personagem vai meter o louco pra chegar naquela pessoa e vai stunar ela quando chegar Tá? E detalhe, quando eu posso... Quando eu clico o E de novo, eu cancelo a corrida Tá? Então, por exemplo, aqui, ó Corri Tá? Cheguei no moço Tá? Muito louco Eu vou pegar essa bagaça Tá? E o meu... Ah, e minha passiva se invente toda vez que dropa um negocinho Ah, mano Toda vez que eu mato um... Mano É, tá, beleza Ó, tá vendo que eu tô me curando quando eu bato nessa pessoa Olha, que bonito Certo? Então... Tá, e tá vendo esses sanguinhos aqui, ó Eu tô aumentando, então, 25% do meu dano Meu dano... Melee, né? Meu auto-ataque É isso que meus sanguinhos fazem Como eu peguei um negócio que cura 3% da vida toda vez que eu... Você já tá aqui, Joe? Ele pegou o quê no primeiro talento? Tá O padrãozinho Toma na cara Tá, nível 7 Eu não vou aumentar o heal Eu vou aumentar... É, eu vou aumentar o número de rolezinho que eu... Abraço Toda vez que um creep morre, dropa um sanguinho desse Tá vendo que mesmo eu tendo total Agora não mais Tava dropando por causa do meu talento de curar O meu... Mas agora eu aumentei pra 35, né? 35 Isso, 35 E aí quando eu morro Em vez de perder todos Eu perco só metade Tá O que é meio importante Porque eu não sei se eu vou conseguir jogar sem morrer com esse personagem Sem healer A gente tá quase level 9 Eu vou dar a volta aqui, tá? É, eu vou dar a volta aqui Olha lá, agora eu consigo dar poke aqui, ó Olha lá, ele saiu Mandou benzaço Ai Mas vão pegar o... Não, não vão pegar Mas tudo bem Ainda um dano agradável antes de morrer Você viu que eu soltei a marca no... Esse é o problema Eu soltei a marca no grey main e ele saiu Simples Que é a mesma coisa que você tem que fazer quando você for marcado do bud Você não pode ficar parado apanhando Ahn Teria que soltar no leoric, então E aí, tá vendo que eu morri e perdi só metade Importante Muito importante Ahn Coisas que mudaram nele Que foi a ultimate Essa aqui Que é o que eu Claramente vou pegar Porque os negros tão correndo O que que eu faço? Antigamente eu só prendi a pessoa Tá? Eu solto nessa área aqui, tá vendo? E aí naquela área a pessoa ficava presa Ela não podia se mexer Agora ela não fica só presa Ela toma silence Porque muita gente dava blink, tá ligado? Então Chegava naquela hora Agora o cara tipo Blincava e aí acabou Ah é Aqui pega essa bagaça Eu não vou voltar né Mas tudo bem A galera vai matar hardcore neste jogo E estão certos, tá? De todas as pessoas do time ali Eu sou a pessoa que mais É a pessoa mais fácil de matar Tipo, de longe assim Eu vou lá pro top Porque eu quero pegar Sanguinho e XP Eu preciso ficar tipo Muito mais atrás Que esse personagem Tipo, eu acho que eu só Eu posso entrar Quando alguém morrer Tipa Tipa Ou agora Porque só tem dois no mid Olha lá mano Como o nego vem em mim O cara levou 10 também Eu tô de boa de continuar Tô bem tranquilo A nega foi da TP na frente do rolê Na frente do rolê Abraço pra você O Shu tá morto? Tá morto Mas o Greyman tá ali ainda Não, vai que eles estão Na teoria A gente tá mais louco ali Ó Vamos ver se eu consigo pegar Tá vendo? Que simples Tá vendo? E aí eu solto o Silence nessa pessoa Aí agora eu me curo com esse moço aí Beleza? Entenderam como é que funciona? A ideia é essa Eu vou tentar pegar o Pegar o Tipo o Aliming Quer dizer E eu vou tentar soltar o Silence nela E ainda E ali teve Muita chance de Te dar bosta Te dar bosta Eu vou pedir que meu time saia dali E eu vou chamar A atenção para o boss Porque eu acredito Eu vou soltar Eu vou pegar o Que eu consigo me curar Bastante aqui Deixa eu pegar o Movement Speed Vamos ver se resolve Nossa treta Ai 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 Eu não tô com o talento De solar boss Eu não estou com o talento De solar boss Mas tranquilo Belezinha O importante não é solar o boss O importante é você aguentar o boss O suficiente Para o time chegar E a gente matar o A gente já chega causando ali Tá vendo? Não voltar ali Porque matar ele agora Não me faz nada Ou faz Para o Joe Ali Mota esses bichos aqui Nossa A Liming ainda morreu aqui Loco Seria bom A gente ir no outro boss Ali Vamos fazer o boss Ali Que dá para eu fazer Com mais alguém Se a Liming for Eu faço com ela Vamos pedir para sair daqui Do bot E eu vou lá para o top Fazer o bot Oh Não Já que é Ah não Morreu uma pessoa Ante tributo Não dá mais Não dá mais Não dá não 4x5 Não dá não Se a Liming matar alguém Beleza Mas se não Não dá não Ai Attack Speed Isso Agora Meus sanguinhos Não dão só Dano Não dão attack speed Também Ai 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 Foi Uh Matei Vazei Matei Vazei Matei Vazei Assim que funciona Matei Vazei Porque querendo ou não Esse talento aqui Eu poderia pegar o Esse aqui Que além de dar o Relentes Ele me dá Quando eu tiver com metade da vida Com menos da metade da vida Ele me dá Redução de stun Tipo Igual o Relentes E além disso Ele me dá attack speed Então Funcionaria igual o outro Mas eu quero usar esse aqui Não só isso Mas pra fazer boss também Então Oh Vem Para de me mandar Essas Bolota mágica E esse aqui É o meu Slow Não Ele vai baixando Ele não baixar mais Ele sempre É um slow normal No caso Não sei se eu faço O boss Vem Não 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 Eu tenho um cooldown no teammate Vou avisar o meu time Porque as vezes ele fala Vamos esperar o Butch lutar Para O galera que está Está ali embaixo Chuta ali embaixo Eu gosto de gente Bem Então vamos fazer isso aqui Vamos esperar ele bater no chão Isso Olha quanto eu curo agora Olha a diferença Nossa Abraço já Para você A diferença no dano É monstruosa Quando você faz Quando eu faço Uma porra dessa Tá ligado De novo Eu não vou na frente Tá ligado Eu vou esperar alguém Na frente Eu vou olhar Para aquela Aliminga ali De olho na Aliminga O cara já saiu Vou nela Não pegou Porque ela Polou para o outro lado Nice Muito nice dela Pena que Ai O time dela Vai morrer Porque ela estava correndo O importante é a gente tirar ela Da batalha Pronto Simples A gente tirou 100% Da batalha Ela e as mudanças Acabou Podia ter matado Podia ter matado Só que ela foi inteligente De pular para trás Não para frente Outra coisa que eu posso fazer Mercenário Tá de boa Bicho que ela se paga Não vai morrer Tá ó Matou o primeiro Matou o primeiro bichinho Vamos matar o maguinho aqui Pá A gente vai nesse bicho aqui Recupera 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 Certo De preferência Deixa para recuperar No último bicho Para a gente sair full Mas como esse A gente Eu estou nível alto É Não é um problema Tipo Uau E o bom daquele talento aqui Que você recupera o HP É que quando você mata um cara Você recupera 9% da vida Querendo ou não Isso faz diferença Quando alguém morre no teamfight Então quando você tem algum Quando você tem um Um healer por exemplo Ajuda Bagarai Vamos ver se a gente consegue Solar esse boss agora Bem possível que não Mas a gente vai testar Tá Não custa nada testar Curou 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 Massa Se para dar 5 4 3 2 1 Acho que dá Acho que dá Tranquilo Que o Ai não A gente vai bater A gente vai esperar Um pouquinho Assim ó Ai 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 Pronto Foi Fez o boss Aqui tranquilinho E cara Uma coisa interessante É isso aqui ó Você pode dar silence Em todo mundo Mas eu vou pegar o que dá mais Porque eu quero Porque eu tô afim E eu estou afim Ó A gente vai fazer aqui A gente cura Porque o Aliming tá ali E a gente tá metendo o louco Eu me curo também Não é só você que tem heal Porque ele pegou o Blood for Blood ali Ele acha que só eu Outra coisa legal É nesse aqui ó No nível 7 Você pode pegar Toda vez que você dá o que Você dá um crítico Depois Então quando você pode chegar Arregaçando assim Os negros Arregaçando Literalmente Arregaçando É bem massa Aquele ali É Pra você transformar O dano dele Como se fosse um Burst Porque ele bate muito Também que ele bate 600 Agora com o Pegou o Hood Olha o life da Aliming Como desce Você vira? Nossa O life da Aliming Desce Bagarai Foi bom Foi bom É um É um personagem Que ele Eu não vou falar Que ele exige Tá Porque nenhum personagem Exige Você vê que Quando a gente mudou O nosso pensamento No meio do jogo Melhorou Tá Porque normalmente Ele tem que Ele Ele deveria ser o cara Que inicia junto com o tanque Mas nesse jogo Não podia ser Tá Então tipo Morreu no começo do jogo Por causa disso E a gente não tem muita Sobrevivência no começo Depois que a gente mudou A mentalidade Pronto Resolveu Então a gente Falou assim Deixa o team fight começar O pessoal gastar A primeira leva de skills Pra depois a gente aparecer Tá Melhorou drasticamente Nossa performance Lembrando O time Quando a gente No caso do Butcher A gente precisava tirar Uma pessoa A gente precisava tirar Uma pessoa do team fight Tirar A gente matou a Aliming uma vez A gente fez com o Grey Man Uma outra vez E naquela Que a Aliming desviou Não importa A gente tirou As Mudan E a Aliming do team fight Porque a gente correu Mano Quando tem um Butcher Correndo em você Dificilmente a pessoa Não vai mirar em você Ou vai vazar Então Funcionou do mesmo jeito Certo Então vamos ver O que a gente pegou A gente pegou O Heal Das carnezinhas Pra gente ficar na lane Contra a Aliming Funcionou E dropa Até depois que você Termina A distância do Q Isso aqui Funcionou Muito mágico A gente pegou Aumentar o número De sanguinhos Ultimate Que eu já expliquei O nosso W Da Movimento Speed Esse aqui Não funcionou muito Tá Acho que Poderia ter pego Spell Shield mesmo Eu tava entre esse Spell Shield Lembra? Então acho que Spell Shield Era melhor nesse O Attack Speed Foi nice Nexus Blade No Viu 20 Acabou nem usando Mas a gente aumentou O dano Pra Acabar o jogo Mais rápido No caso Certo? Mais alguma coisa? Não Acho que é isso Então é isso gente Eu sou Cadão Eu fico por aqui Até a próxima E Faliu Ah Olha você aí de novo Tudo bom? Você gostou do vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esquece de passar Aqui dentro do canal E ver nossos outros vídeos Tem muita coisa bacana Você vai encontrar o que você quer Se você não encontrar Vou pedir que depois você encontra Certo? Não se esqueçam também de se inscreverem E aqui embaixo Entra no Patreon Certo? Tem muita coisa bacana Se vocês querem apoiar a gente Se você não gostou do vídeo O que você está chegando até agora? Sai antes Vaza Tem outras bagaças aí pra você Você se inscreveu E muita outra coisa Olha aquela coisa que você se inscreveu Aposto que você não entra naquela ali também Tá? Então se inscreve aqui embaixo Já que você não está vendo Valeu Tchau 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 Tchau